A partir de hoje, as lâmpadas incandescentes de uso geral, com potências de 150 watts e 200 watts, que não atenderem níveis mínimos de eficiência energética, vão deixar de ser produzidas e importadas no Brasil. A ação é para reduzir a quantidade de lâmpadas incandescentes e elevar a participação de unidades mais eficientes, como as fluorescentes. A substituição das lâmpadas incandescentes no Brasil não será imediata. Vai ser feita de forma gradativa.